Salve, nascendo os homens do mar e vínculo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu, de jovem e lúbrio, a imagem do prozeiro resplandece. Diante pela própria natureza, as velhas mostram o povo. Que em dois, três, cinco, reza, terra adorada, em teu Brasil, a sua vida amava. Nos senhores deixam só, Deus te abençoe a terra da Brasil. Amém.